Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliane Marques, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia 24 de dezembro, dia do Natal, e eu tô aqui nos preparativos já. Vou subir pra arrumar o terraço e vou levar vocês comigo. Então, se vocês quiserem passar esse Natal com a gente, a gente vai continuar assistindo o vídeo. Bom, vou subir aqui, vamos só trazer algumas coisinhas pra cá. Coloquei só uma toalhinha, tô espalhando um pisca-pisca que vai ficar entre as comidas. Vou pegar aqui, vocês vêem. Ficar uma entradinha aqui, vou botar um patê de frango com alho e vou dispor esses cones e o pisca-pisca vai ficar entre os pratos. Já deixei aqui. Aqui vou botar meu forninho elétrico e a gente botou essa bancada nova aqui. Eu e minha mãe prendemos que eu vou fazer as bebidas, já quero fazer uns drinks, aí eu vou subir o meu liquidificador também. Aqui minha mãe botou um festão na entrada do pula-pula, as crianças adoravam. Aqui tá a mesa. Eu perdi minha toalha de pano, deixa eu comprar TNT. Vou colocar dois TNTs em cada mesa agora, vou colocar o festão no meio. E vou terminar aqui a decoração. Ah, botei essa mesa entre as crianças. Vou terminar a decoração aqui. Vou botar essa mesa dentro dessa, vou usar só uma, vou subir a árvore, vou tomar guiando e vocês já vão ver. Espera um pouquinho, isso acabou de papar. Ó, gente, como é que tá ficando. Não é a toalha que eu queria não, mas... Coloquei esse pratinho que eu comprei na Shopee. O canel, uma tacinha. Coloquei esse festão aqui no meio. Olha a foto! Pica-pica! Olha! Olha a foto! Olha! A foto já tá grande! A foto! Você paga a luz? Ai, gente, tudo prontinho, ó. Eu precisaria de mais uma mesa, porque somos 12 pessoas, mas aí eu tive que colocar uma de mais aqui do lado, mas tudo certo. Coloquei esse festão. Certo, né? Vou ter uma mesinha aqui com as crianças e uma mesinha decorada. Ali em cima eu vou botar o chocolate, a gente vai fazer um amigo comigo com chocolate. Eu não vou botar ali. Aqui tá o piscar-pixi que eu vou ligar mais tarde. Eu ia colar um plástico aqui porque ele tá atrovejando, mas eu acho que não vai chover, né? Olha o céu. É isso. Ah, no banheiro, né? Não sei se vai chover. Ah, nem mostrei pra vocês e a gente colou a sua plaquinha. Eu comprei na Shopee. Essas plaquinhas eu colhei nessa parede pra não ficar vazia. Mas ficou legal, né? Achei que ficou bonitinho. Aqui o banheiro também tá pronto. Coloquei um tapetinho aqui. Ai, tá tão cheiroso. Um vaso. Tem um papel ali, um papel extra que eu tenho que colocar um porta-papel higiênico. Tem um espelhinho novo que eu comprei. Toalha. Deixa eu ir pra mais longe. É isso. A gente maior ali. Vou usar o cenáriozinho pra gente tirar foto. Acho que ficou legal, né? Esse fio que eu fico aparecendo, que é a extensão da árvore, né? É isso, gente. E esse estado aqui que vocês estão olhando. Vai lá vir. Vai vir a glória. Vai vir a glória. São três horas da tarde. Eu vou descer agora pra assar o chester. Que eu ainda nasci. Descei aqui, né? Que tá o isofor com gelo. Deixei um mop aqui pra simulhar alguma coisa. A pia. Tá o pratinho aqui das crianças, né? Porque elas vão comer naquela mesinha. Deixei separadinho aqui. Um pão sobre a toalha. Um pano de prato extra. A bancada que eu mostrei pra vocês. Que eu só vou poder ajeitar quando subir todas as comidas. Eu subi o forninho, que é pra esquentar o salgado, né? Pra esquentar o salgado aqui. E aqui eu vou subliquidificador. E as taças pra poder fazer as bebidas. Escolheu o melhor. Ah! O William! Eu falei que era pra fazer tudo agora. É pra pegar os 50? Como que é? Escolhe o chocolate da BAT. Você quer pegar o dinheiro. Deixa eu pegar o nome de bota, mas tem que pegar o melhor chocolate do William. Você vai surgir o nome agora pra... Júlia, você quer chocolate? Agora esquece que você ganhou. Esquece que você me ama. Brenda, Brenda... Oi! Você pode comer chocolate? Você não quer chocolate? Pode comer no sofá, hein? Quero dinheiro. Liliane! Eeeeeee! Eu falei pra fazer o alfabeto. Não, 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 não. Poxa, deixa ele me ajudar todo o parque. Tô poderosa! Vai, Liliana! Vai, Liliana! Vai, Liliana! Não! Não tira da online�apim, Liliana! Andou, vai aqui pra ver. Na sopira! Aliana vai tirar a Sara. Não, não vai, não! Tira a Sara! Não, não, vai não! Vai, Victor! Vai, Cristina! Eee! Marcelo Estou muito feliz por você Ganhou Chocolate Cadê o negócio Eu também acho Eu também acho Vira a câmera gente Colocaram meu nome com a letra M Isso ai eu concordo Fernando Fernando vai Sara Saco Sara Pega o chocolate lá Pega o chocolate lá Ae Sara Eu vou ganhar Vamos jogar Vamos jogar Vai Sara Vou logo te pegar Pega a minha mãe Abre aqui pra mim A unha tá muito grande Ai tirou o Felipe Nome grande A unha tá muito grande Vai ver eu vou te pegar A unha não Gente a Luísa não foi solteada Ainda Deixa a minha filha Abre o chocolate Ela vai abrir agora não Ela vai ganhar a pincelada Ela vai ganhar a pincelada Ai gente Tem em ti uses Ae Maravilha Parabéns Luísa O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tira o papai, o papai! Papai, papai! Papai, papai! Papai, papai! Papai, papai! Papai! O que você achou daí? Bernardo! Papai, papai! Papai, papai! Papai, papai! Papai, papai! Calma aí, gente. Eu vou aí, eu vou. Gente, vem um atrás do outro. O que você achou da minha família? O que você achou da minha família? Você não está participando? Vai! Está voltando o corte. Está voltando o corte. Um, dois, três... Caleta, caleta! Eu não sei. Eu não sei. Descute. Esquece que você é me ama, né? A época da mãe... Pega a casa. Pega a casa. Cara, isso aqui, isso aqui foi... O que? eu soube pra caramba minha sogra parabéns pelo chocolate vai tirar o gelo dela vamos abrir vamos abrir benda 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 não me ama agora nesse momento ai eu ouro de você benda 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 sobrou 3 benda 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 ae aee oz aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Vem da NET Vem da NET Vem da NET oطor Rifa Vem pegar os seus milhões Tá errado o nome. Uma cara alegre. Poxa, sacanagem. E a ganhadora que perdeu. Minha mãe. Viu como é que tava certinho o nome? Vem dormir. Vem dormir. Vem dormir. Vem dormir. Vem dormir. Cadê o meu? Esse é o teu? O que é que tá lá? O dinheiro. O dinheiro? A Bernadette tirou o seu dinheiro. A Bernadette. Ganha do... Ganha do Eric. Luísa, ganha do Eric. Consegui filmar a comida. Que é uma farofa, uma cebola caramelizada, uma salada cisa, uma batata gratinada que se foi, arroz, um chester que também se foi, frutas, aqui é um cone com uma pastinha de frango com alho, salgadinho. E aqui, rabanada. Uma estação de drinks, que já fiz pina colada. O pessoal ali, agora a gente vai abrir os presentes. Ó, as crianças vão sentar aqui, ó. Quem não tiver sentado, não ganha presente. Todo mundo sentar aqui. Vamos tirar um foco com a mãe. Espera aí, ó. A tia vai tirar um foco. Eu ergo e vamos subir. Vamos lá pra frente, tá bom? Vamos lá pra frente, tá bom? Monta até 50, que a tia já volta. A tia já volta. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, então minha sobriga linda. Minha sobriga muito fecha. Ela anda toda esómica. Eita Fox! É a Sara! Aeeeeee! Que cara! Boa festa! agapina da fonte! Eu? Cara? Que isso? Você só quer a Júlia, né? Eu conheci! Eu conheci! Eu conheci! Renato, Renato! O que? Renato! O que? Esse aqui é da minha outra sofrida! Oh my God! Ela tá bem estilosa! Que ela tá com o salto assim, ó! Preta! Tá muito fecho com esse cabelo azul! Que a gente vai influenciando a minha filha! Ela tá fazendo cabelo rosa agora! Vamos lá! Que delícia! Não, é lá também! É lindo! Esse aqui é da minha outra sobrinha! Só eu! Agora sou eu! Ela adora usar cordão! Eu! Ela adora usar pulseira! Aqui! Essa minha sobrinha gosta muito de balé! é? É a Júlia! É a Júlia! É a Júlia! É a Júlia! Esse aqui é de um menino muito esperto, gente, e ele luta, ele faz luta, ele bota o que? Quem será que faz luta? Quem será que faz luta? Quem será que faz luta? Abre, 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 abre! Com força, com força! Ajuda, vai! Ele é luta 2, já está me ligado. Eita! Eita! Ele é luta 2, já está me ligado para você. Eita! Esse aqui é o presente de um menino que adora o Homem-Aranha. Eita! 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 O que é isso? 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 O que é isso?